Holanda, Holambra, Expoflora. Aqui tudo isso se mistura há 70 anos quando começou a imigração holandesa para o estado de São Paulo. Mas por que flores? A gente tem um clima diferente do que no Brasil. A gente tem esses meses, 10 meses, 9 meses com o céu cinza, coroa, neve, vento. As árvores são sem folha, sem verde. Então, pessoal, para ter um pouco de alegria dentro de casa, a gente compra toda semana um flor. Eu posso falar quase que a flor faz parte da cesta básica da mulher holandesa. Ela vai na feira, compra carne, compra verduras e sempre leva um maço de flores para casa para dar um pouco de alegria. O Ian veio somente na década de 80, época que a floricultura ainda engatinhava por aqui. Naquela época tinha só rosas, é uma qualidade mais ou menos, grisântomo e palmas. Hoje? Hoje a gente encontra aqui todos os flores e plantas do mundo. E se não tem, você pode até importar ele para usar na decoração. Mas Holambra praticamente tem todas as plantas que existem no mundo. Ele conta que toda essa experiência o fez virar designer de flores. Em 2018, foi responsável pelos arranjos florais que contam em diferentes estações a chegada dos holandeses por aqui. A gente trouxe bastante de cultura holandesa. A gente usou bicicletas, usamos pintores holandeses, as quadras. Uma cidade que é muito famosa na Holanda pela cerâmica. A gente explodiu aqui. Então tem uma cidade inteirinha daquelas cores de azul daquela cidade. E a saída é o progresso que chegou na Holambra através das flores. Como Ian, centenas de pessoas vivem das flores em Holambra. Somente a cooperativa Veily, em que a Márcia representa, tem 400 cooperados. Ela conta que a atividade agrícola evoluiu na região nos últimos anos. Hoje se faz muito investimento a nível de ter um menor custo e também a nível de tecnologia para trazer melhores condições de plantio e melhores produtos para o mercado, novidades. Isso é constante. Isso é ano a ano. São muitos investimentos feitos. Este resultado faz Holambra ser responsável por quase metade de todas as flores produzidas no Brasil. Mercado crescente, mesmo em período de crise. O faturamento do setor alcançou 7 bilhões de reais no ano passado. Na maioria dos casos são coisas pequenas, mas em quantidade muito grande. Desde variedades novas, novas tecnologias, automatização, obsessão para reduzir custos e por aí vai. Mas também no leque de produtos, tem supermercado, você encontra produto de R$ 10,05 e se encontra em Garden Center R$ 5 mil. Então tem de tudo. Então para qualquer um, praticamente tem um produto disponível. Isso é um dos fatores do nosso sucesso. O investimento em novidades é importante para atrair o consumidor. Na Expoflora, destaque para a rosa inglesa com mais de 100 pétalas. A petúnia Night Sky, roxa com pigmentos brancos que lembram o céu estrelado. A suculenta Etiveria, na cor chocolate. E tem ainda a resistente perpétua. E as delicadas mini calas. Aqui na tradicional mostra de paisagismo da Expoflora, o colorido das flores deu espaço para algo que o agricultor conhece muito bem, o verde da horta, que também pode fazer parte do seu jardim. Neste ambiente, a Márcia trouxe as panques, ervas e hortaliças para compor a beleza do quintal. Ela trabalhou também a funcionalidade com as plantas em vasos e suspensas para facilitar os cuidados do dia a dia. O jardim, além de ser bonito, ele pode ser funcional também. E eu acho que fica bonito também a hortaliça, né? É uma coisa verde, né? E você pode ali se alimentar e cultivar. É um lazer, uma coisa gostosa até de você levar para o prato uma salada acolhida em casa. Nesta outra decoração, a Paula mostrou que não é preciso ser rígido na hora de construir um jardim. É possível misturar flores com diferentes plantas, comestíveis ou não, e ter uma agradável paisagem. A mini estufa serve para estimular o cultivo de hortaliças em qualquer espaço. Esse jardim é um jardim de quem pratica jardinar, de quem gosta de jardinar. E ele é um jardim que tem essa característica, Gustavo, de ser funcional. Então nós misturamos nos canteiros hortaliças, ervas, flores, plantas, justamente para trazer essa ideia de que pode misturar, não precisa ter essa rigidez. A única preocupação que a gente tem que ter é quando a planta gosta de muita água e a outra que não gosta de água. Ou a planta que é de sol e a outra que é de sombra. É a única preocupação do restante, tudo vale. Além de ver, o público pode comprar muitas das belezas expostas na Expoflora e desfrutar dos 250 mil metros quadrados da área do parque. A expectativa é que mais de 300 mil pessoas visitem a feira em 2018. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti